Hoje eu posso refletir Só vejo você Quando pego a estrada Relembro os momentos de nós dois As retas por onde caminhamos Destino, quantas decisões As curvas trazem você pra mim Na praia, dois apaixonados A primeira vez do amor E nós ali no chão colados Os faróis clareiam a estrada Eu sei que à frente vou te reencontrar E matar minha saudade ao ver você chegar Eu sei que vamos esquecer Os desencontros do coração Enquanto o amor for razão Com certeza milagres nunca morrerão Quando eu pego a estrada Relembro os momentos de nós dois As retas por onde caminhamos Destino, quantas decisões As curvas trazem você pra mim Na praia, dois apaixonados A primeira vez do amor E nós ali no chão colados Os faróis clareiam a estrada Eu sei que à frente vou te reencontrar E matar minha saudade ao ver você chegar Eu sei que vamos esquecer Eu sei que vamos esquecer Eu sei que vamos esquecer Os desencontros do coração Enquanto o amor for razão Com certeza milagres nunca morrerão Milagres nunca morrerão Eu sei que vamos esquecer Eu sei que vamos esquecer Eu sei que vamos esquecer Eu sei que vamos esquecer